Vamos passar para o milho? É, vamos lá. Muito bem, vamos para o que o bicho está pegando é no milho. Então, oferecimento Tatu Marquesan, 75 anos, a serviço da agricultura brasileira, preços do milho no ar, da vida à luz. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Muito bem, preços do milho no ar, da vida à luz, vamos lá. Esse é o problema, estou com um delay, mas a gente está sabendo que já subiu 5%. Daqui a pouco eu vou mostrar em tempo real. Então, setembro lá, olha, mas que puxada no milho, hein? Todo parado, bateu no limite de alta, né, Dom Vlamir? Olha, em setembro, R$ 5,83,50. Dezembro, R$ 5,87,75. Março, R$ 5,93,50. Maio, R$ 5,97 dólares por bushel. Limite de alta nos negócios com milho. Nos Estados Unidos vai faltar milho. Essa é a leitura óbvia, né? Por que o mercado está comprando? Vou passar o Brasil. Já vou colocar os preços do Brasil. Olha, subindo também. 1% de alta. Setembro, R$ 100,29. Novembro, R$ 100,93. R$ 101,95. No... Botaram a repetir. Aí agora você me pegou, hein, cara? É janeiro, R$ 101,95, Davi? É, deve ser. O Vlamir vai me atirar essa dúvida aí. Agora é quem mandou, né? Devia ter visto antes. Março, R$ 101,30. Mais bela puxada nos preços do milho. Vai faltar milho nesta safra, Dom Vlamir? Olha, Joãozinho, a questão do milho é que o USDA acelerou o passo, a redução foi maior, né? Que nem eu já comentei, reduziu em 10,5 milhões de toneladas. A safra veio com 374,7 milhões. O mês passado era projetado em 385,2. Reduziu em praticamente 5 milhões de toneladas o estoque americano. Reduziu a exportação de milho americana. Então, os fundamentos do milho são todos eles de alta para a bolsa, né? Porque são de baixa para os volumes de oferta, né? Então, é queda na oferta de milho mundial, porque os Estados Unidos é o maior exportador. E isso nos abre uma grande janela aí para a safrinha 2022, porque o mercado vai precisar de milho. Nós precisamos de milho do mercado interno e o mercado internacional. E isso ajuda bastante. Aqui dentro, essa condição aí também, mercado de limite praticamente de alta no mercado de milho, dando sinais que tem folho para subir mais ainda. Hoje, se for importar milho americano, ele já chega acima de 105 reais nos portos brasileiros. É por isso que a B3 já passando de 100 novamente. O milho argentino hoje ainda chegando a níveis de 90, 95 reais, mais barato que o americano. Mas também subiu. O mercado pediu querendo mais lá na Argentina, João. E é sinal de que o mercado vai seguir um segundo semestre bastante ajustado, né? Ele não mostra muito fôlego aí para flutuações para baixo. Mercado de exportação. Até ontem, os portos pagavam 82 reais aí, no máximo 83 para embarque setembro e outubro. E agora, nessa nova tomada com o mercado internacional mais comprador, chance de 85 nos portos, João. Então, melhorou também os níveis locais aí. E nos negócios, pela manhã, pelo menos ninguém estava falando em negócios. Os grandes compradores que estão retraídos. E o interno aí na faixa de 98 a 100, 102 reais, junto às indústrias de fração, os grangeiros. Esse é o mercado do milho doméstico. Mas lá fora, a questão é que a safra foi afetada dos Estados Unidos. E, certamente, o uso no próximo relatório lá do mês de setembro, ele vai reduzir a safra da Ucrânia, vai reduzir a safra da China. Ele vai reduzir outros países, João. O milho, por isso que o milho já está nessa toada aí de limite, de alta e com fôlego mais positivo que a soja. Mais de 5%, quase 6%. E o milho vai bater os 6 reais aí no pregão aí de hoje e amanhã. Novamente, por 6 reais por bucho, né? Então, milho favorável. 6 dólares. No caso do milho, João, só para fechar, a semana que vem, provavelmente, vai ter boas oportunidades para o produtor fazer vendas futuras aí de milho e trocas do milho safrinha 2022. Nós estamos chegando em boas oportunidades. Talvez, na semana que vem, cavalinho ciliado aí para milhos futuros, milho de julho, agosto de 2022. Ficar atento aí também, porque pode ter boas oportunidades. Porque nós também temos que lembrar que nós vamos plantar recorde histórico de milho. Então, depois que tiver tudo plantado no Brasil, que vem com recorde de soja e vem com recorde de milho, toda essa toada de alta, ela perde um pouco de força. Mas, no momento, é um mercado autista, é firme para milho aí também. Mais firme que a soja ainda, né, João? Bom, é o seguinte, a gente está vendo muita confusão nas informações aqui. Vendo não, nós estamos felizes com as informações, mas confusão nas lousas das cooperativas, não, Vlamir? Bom, primeira informação, você falou R$ 6,00, R$ 6,00 por bucho lá em Chicago, né? Só uma pequena retificação aí. Bom, olha aqui, vamos lá. O Marilson Dorion está dizendo, vamos lá, Marilson, deixa eu pegar aqui o Marilson. Cocamar, R$ 95,00 na lousa hoje. Mas, aí ele disse que começou a baixar para R$ 93,00. Agora, e na segunda estava R$ 97,00. Ó, estava R$ 95,00 agora há pouco, caiu para R$ 93,00 e na segunda estava R$ 97,00. Ponto. O Luciano Couto de Menezes dizendo que na cooperativa LAR está baixando o preço do milho. Cadê mais? Cadê mais? A Coamo também, diz o Renê de Menec, está baixando o preço da lousa. O que está acontecendo? Eu não estou sabendo. A gente não está sabendo. É aqui no Paraná, todo mundo que se mostrou é Paraná, João. Isso é normal, porque nós estamos entrando no pico de colheita do Paraná. E pico de colheita é muito milho chegando às cooperativas, muito milho sendo ofertado, muito produtor vindo fixar a posição, caixa abaixo da maioria das cooperativas de cerealistas, porque como os grandes compradores do setor de ração, vamos dizer assim, as grandes indústrias do segmento, as grandes mundiais aí, elas estão fora do mercado, João de Milho. Elas estão esperando milho importado e esperando contratos que eles fizeram antecipados. E com isso, o caixa desse pessoal que está recebendo milho, e como está tendo muita gente chegando para vender, ele é um caixa curto. E como o milho hoje importado ainda chega abaixo desses R$ 95,00, eu estou falando milho argentino, o pessoal está tentando se alinhar aí nesse patamar do milho importado, porque ninguém quer pagar um milho para o produtor hoje R$ 100,00 e daqui umas 4 semanas tem milho importado chegando a R$ 92,00 no porto e vai atender as indústrias e o pessoal vai ficar com estoque, com valor alto. Então, o produtor hoje também é um fator que está forçando, ele está fazendo dinheiro nesse momento, que é momento de colheita, momento de comprar insumo com plantio de soja, é por isso que está havendo um pouco de reversão aí do mercado de balcão. Até a semana passada, que o Paraná estava mais lento na colheita, a maioria das posições estava com cotação do estímulo para o produtor colher e entregar. E daí, geralmente, você mantém uma cotação de balcão mais alta, você estimula, paga um pouco mais do que poderia. E agora o pessoal está voltando para a realidade, e a realidade é que os compradores não estão atuando, os gigantes do negócio estão fora do milho no mercado brasileiro, e esse mercado externo aí, ele não reflete totalmente, porque o nosso milho ainda está caro para o mercado mundial, né, João? Eu estou falando de milho no porto, talvez, a R$ 85,00 para exportação. E nós estamos falando aí, o pessoal falando no balcão, a R$ 95,00. Então, lá no interior, se você pegar mais 10 pilas de frete, ele teria que estar pagando R$ 105,00 no porto para dar exportação, e o mercado hoje paga R$ 85,00, talvez, ainda, eu não vi a exposição, mas pelas minhas contas daria para pagar R$ 85,00 no porto. E lembrando, nós estamos embarcando muito menos que era programado, tem muito navio que era para ser exportado, está sendo recomprado. Então, talvez, lá no fim do ano, aquela falta de milho, ela não venha a ocorrer, porque está se recomprando muito milho. Ontem, até conversando com o pessoal da indústria de ração, o pessoal acredita que, talvez, da exportação que era prevista chegar a 35 milhões de toneladas no ano, e agora a Conab reduziu para 23,5, o pessoal está vendo que, talvez, se estão todos a recompra de navios, a exportação chegue a 15, então, daí nós não teríamos problema de abastecimento interno, né, João? Se realmente só exportar 15 milhões. Fala de soja. Isso com a quebra da safra. Mas o mercado é firme, né, João? Ele está firme, 95 é excelente a cotação. Tá. Deixa eu passar a soja agora. O Ayrton Oliveira está dizendo que o milho está chegando lá em Toledo, no Paraná, com 70% de avariado. Situação complicada. Ponto. Isso foi no milho. Agora eu vou passar na soja. Dourados, Mato Grosso do Sul. Júlio Cabral informa que está 152,20 a saca de soja. 152,20. Beleza? Calma que eu vou chegar lá. Aqui, ó. O Jair Leão Júnior, lá da Comigo, Rio Verde, soja, a 156 ontem. Agora 157. O Marcelo Auric diz que quem puder que segure o soja. As indústrias terão que recomprar ou pagar mais caro. Deixa eu ver aqui outra informação importante. No Oeste Catarinense, 96 o milho hoje. Então, não põe o nome, né? Eu sou agro. Ayrton Oliveira, 95 no Oeste do Paraná. Especulação. Claro que é especulação, né? O Jair Leão Júnior informa que a Comigo baixou um real hoje na soja. Vamos em frente. O Slangeli, soja futura para março no Tirango Mineiro, 155 agora. O pessoal está trabalhando agora. É agora que se trabalha, né? Sai o USDA, o pessoal acerta as contas, né? E por isso que eu acho que tem que trabalhar antes de sair o USDA, sabe? Quem sabe chega antes e faz a trava antes, né, o Vlamir? Bom, conclusão. Vamos concluir, vamos concluir. Conclui aí. Com relação à parte dessas cotações que o pessoal está comentando, tem uma parte delas que o pessoal de balcão aí, de comerciantes e cooperativas, ela vê o início do pregão aí, o mercado do Chicago pela manhã e dela forma a cotação dela ali, que ela lança ali pelas 11 da manhã e vai manter isso aí até umas 2 da tarde. Quando ela reposiciona, aquelas que são mais eficientes, reposicionam depois das 2 da tarde. Só que pela manhã o mercado do Chicago tinha liquidado, estava em baixa e aí a pressão lógica seria de uma leve queda em relação a ontem. Essa recuperação de agora aí já reflete pelo menos 1 real a mais do que estava ontem, né? Então, o mercado agora na parte da tarde, nas posições depois das 2 da tarde, o mercado do caso da soja é mais ou menos 1 real, 1 real e 50 acima do que estava ontem. E no caso do milho não muda nada o mercado internacional porque o nosso milho continua sendo mais caro que o milho de quase todos os países aí, com exceção da China, a Japão e alguns que não entram na lista, a Europa, mas é mais caro que o milho russo, que o milho ucraniano, que o milho americano, que o milho argentino, da África do Sul. Hoje o milho dos países exportadores, o brasileiro é o mais caro de todos. E na soja, então lá no Oeste Catarinense, 159, Chapadrão do Sul, MS, 159, Rondonópolis, 170, Coamo, hoje cedo, diz o César Cato, a 157,30, isso aí em Campo Mourão, e o Marcelo Aurique, completando, para a gente acabar a conversa. Soja tem que ir a 16 dólares, 16 dólares o bucho, como foi no mês passado, para equilibrar. A situação hoje está pior em termos de preços para a soja, por isso, fazer RED, aprender a trabalhar com opções sobre o mercado físico, tá bom? Ter o mercado físico, o mercado futuro, fazer opções em cima para travar os melhores preços, porque nós estamos perdendo de 10 a 15% de valor na soja, nós vamos mostrar isso já já com o Maurício Bellinello. Por enquanto, o professor Flamir, você fica em QAP, eu vou mostrar aqui a tela em tempo real, se você achar que tem que acrescentar alguma coisa, é só apertar aí o botão e a gente te põe no ar. Tá certo? Até mais tarde, doutor Flamir. João, só para fechar aí, nosso amigo comentou a soja 16 dólares o bucho, mas se você pegar a soja agora na posição que está aí mais uns 140, 150 de prêmio, dá 16, já está dando 16 com prêmio. Tá vendo? Ei, velho Flamir, você é bom demais. Ok, 40 anos de experiência. Nós sofremos, mas a gente se diverte. Obrigado, meu amigo. Vamos em frente, até amanhã. João Batista, isso aí, amanhã é sexta-feira, amanhã é de falar de arroz com feijão e vamos fechar com o cavalinho, né, Davi? Solta o cavalinho aí, semana de cavalinho, um grande abraço, até amanhã a todos.